Uma escola técnica de enfermagem que fica em Plana Altina foi fechada pelo PROCON. O local, além de aplicar golpes nos alunos, ainda não tinha nenhuma autorização pra funcionar. Yuri Ascá, explica pra gente, vambora, com você. Uma escola técnica de enfermagem foi interditada pelo PROCON em Plana Altina. Ela não tinha autorização pra funcionar e os alunos descobriram, na hora de receber o diploma, que ela também não tinha autorização da Secretaria de Educação e não poderia emitir o diploma e logo os formandos não poderiam trabalhar como técnicos de enfermagem. Pra falar sobre isso, a gente recebe agora o diretor do PROCON, Marcelo Nascimento. Obrigado pela presença aqui no Balanço Geral com a gente, diretor. Como que o PROCON descobriu que essa escola, na verdade, aplicava um golpe nos alunos? Por meio de uma denúncia de um dos alunos que suspeitou durante o curso que a escola não tinha a documentação ao final do curso, né? O diploma pra oferecer aos alunos. E a partir dessa denúncia, nós fomos ao estabelecimento no final do ano passado e constatamos que realmente a escola não tem autorização nem credenciamento junto à Secretaria de Educação pra funcionar e ministrar esse curso técnico. Qual foi a justificativa que a escola apresentou pra continuar funcionando, inclusive fazendo propaganda pra matricular novos alunos? No segundo momento, ela apresentou um protocolo de pedido de ministrar o curso junto à Secretaria de Educação, mas que só o protocolo não autoriza que ela fornecesse os cursos, né? Então, checamos junto à Secretaria de Educação, oficiamos a Secretaria de Educação que nos respondeu falando que realmente esse curso não tinha autorização nem credenciamento pra poder ministrar as aulas. E os alunos já prejudicados, o que eles podem fazer a partir de agora? Eles devem procurar o PROCON pra poder registrar a sua reclamação ou também eles podem procurar, inclusive, o Ministério Público de forma coletiva pra que seja ajuizada em uma ação civil pública em desfavor desse curso. E aqueles que, né, vendo a reportagem agora, ficam preocupados com a situação que querem se matricular em um curso, o que eles podem fazer pra evitar cair em um curso e no final do curso descobrir que não tem um diploma? Eles podem pedir, primeiramente, pro próprio estabelecimento, que o estabelecimento apresente os documentos de regularidade, né, junto à Secretaria de Educação, junto ao MEC, se for o caso, então ele pode pedir diretamente pra escola. Se a escola, eventualmente, se recusar a apresentar, ele pode procurar a Secretaria de Educação ou até mesmo o PROCON pra que o PROCON possa fazer, interceder e fazer essa busca pra saber se realmente aquele estabelecimento, ele é regular e se tem a devida autorização e credenciamento pra funcionar. E esses alunos prejudicados que pagaram mensalidades de um curso que não tem registro, podem conseguir esse dinheiro de volta na Justiça? Podem, pode, exatamente. Eles podem conseguir tentar junto ao PROCON e também de forma conjunta e paralela, junto também ao Poder Judiciário pra obter esse valor aí todo pago, inclusive com a correção monetária e até, quem sabe, também uma indenização, porque, na verdade, houve aí uma ludibriação desses alunos, né, que procuraram essa escola achando que poderia conseguir uma colocação no mercado com um curso desse e, sim, realmente, um diploma, ele não vai conseguir uma colocação no mercado. Obrigado pela entrevista, diretor. Voltamos ao estúdio do Balanço Geral.